Música Olá, tudo bem? Essa música aqui... Caraca, como é que é o nome dela? Vou usar isso, gente. Vai. Essa música aqui se chama Jorge do Fusa, de um cara chamado Garoto, que foi um dos maiores violonistas brasileiros de todos os tempos, cara. Foi um dos maiores. Se você quer aprender ela, receber a partitura dela, vou aprender a tocar ela bem bacana, deixa seu e-mail que eu vou mandar esse material pra você. E esse assunto se chama Cord Melody, é assunto do meu primeiro curso online que a gente acabou de gravar. Fique ligado. Um abraço. Música Música